Onde já se viu comparar mulher com tempero? É verdade que elas já foram comparadas com muita coisa. Com trem, porque pelo menos a nossa tem que andar na linha. Com estradas, por causa das curvas perigosas. Com motocicleta, porque quem não agarrar com as duas mãos, acaba quebrando a cara. E até com alça de caixão, quando larga, o outro logo segura. Mas com temperos, isso parece novidade. É o que faz Moraes Moreira nesta música. Moraes Moreira nesta música. Moraes Moreira nesta música. É mulher inocente, é mulher inocente, é mulher inocente. Porque eu sou não, não tem caroce falsa, não. Não usa a sua panela, não. Não tem fivela nem namora na janela.